Inaugurou na manhã desta quarta-feira na Casa da Cultura em Coronel Vivida o Empório do Bem, que é resultado da integração de esforços entre o Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social Irdes e da APMI, Associação de Proteção e Maternidade à Infância de Coronel Vivida, com apoio da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. Esse Empório do Bem vai representar uma evolução muito grande para a PMI de Coronel Vivida. A gente pretende, com esse Empório, dar continuidade aos trabalhos que já são realizados e a gente também quer alavancar mais oficinas, mais salas que a gente precisa, algumas reformas e sempre investindo no bem-estar das crianças e adolescentes. A loja do Empório do Bem vai estar aberta para o público que poderá adquirir os produtos colocados à venda na loja em horário comercial. E todos os recursos serão destinados, então, às obras assistenciais da APMI, aqui de Coronel Vivida. Nesta inauguração, vemos a importância da parceria das entidades e do trabalho iniciado por Cláudio Petrikoski, de saudosa memória, para a estruturação deste modelo de negócio que dá sustentabilidade às entidades assistenciais. Gostaria aí de convidar toda a comunidade, né, que prestigie, que venham aqui aos produtos que vocês estiverem adquirindo, vocês estão contribuindo também com essa entidade que presta um trabalho magnífico aqui em Coronel Vivida. Para o prefeito Anderson Barreto, a comunidade tem agora a oportunidade de ajudar ainda mais a APMI comprando os produtos que estarão à venda no Empório do Bem. A APMI, que ao longo da história desenvolve um trabalho muito importante com a primeira infância, com as crianças, com os adolescentes. E a gente entendeu que nós deveríamos, enquanto poder público, continuar colaborando com essa entidade e estendendo mais esta possibilidade e dando mais essa oportunidade de, nesse espaço público, ela desenvolver as suas atividades comerciais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.